No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo então aí mostrando a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após o jogo Grêmio 2 e Flamengo 4 um jogo um tanto quanto inesperado o resultado né 4 a 2 a gente esperava que de repente o Grêmio fosse perder mas de repente de 1 a 0 2 a 1 algo do tipo mas era 4 a 2 Vamos ver o que o Renato teve a falar né o que ele disse sobre esse jogo e lembrando que essa entrevista não está não saiu no canal oficial do Grêmio a entrevista e o áudio aí é diretamente da rádio então vai ficar uma imagem aí do Renato com a entrevista dele beleza eu espero que vocês gostem se inscrevam no canal e acompanhem os vídeos desculpa não ter trazido mais vídeo hoje gurizada e ontem eu trouxe só um Mas tem muita coisa acontecendo aqui e eu vou estar trazendo aí em breve para vocês algumas informações e notícias que a gente precisa conversar aqui no canal beleza então bora para o vídeo e tamo junto Damos o mole tomamos o gol e um time como Flamengo você não pode dar mole Renato até insistindo ainda na pergunta do Zé falando de futebol o que que falta o Grêmio hoje para que a equipe consiga trocar forças com seus adversários E ainda há tempo de recuperar o bom desempenho gremista a capacidade de competir contra grandes equipes até a final da Copa do Brasil o que que precisa mudar Renato até os dados da Band O Grêmio está competindo já falei para vocês que o Grêmio não vai jogar 100% todos os jogos o Grêmio vinha brigando pelo Campeonato Brasileiro também E aí domingo vocês viram o que aconteceu o Grêmio está na final da da Copa do Brasil Eu estou vendo todos os grandes clubes que estão na nossa frente terem altos e baixos também O Grêmio não é diferente o Grêmio está em altos e baixos e olha que o Grêmio vem até pouco tempo também disputando a Copa do Brasil E muitos desses times que estão lá na frente somente estão disputando o Campeonato Brasileiro E vacilaram também durante o Campeonato como o Grêmio também vacilou é uma coisa normal você não vai começar um campeonato terminar um campeonato 100% Então é uma coisa muito normal você ter alguns tipos de vacilos como nós tivemos hoje principalmente no segundo tempo E como eu já falei uma equipe como a do Flamengo você não pode vacilar porque é uma equipe muito forte de jogadores muito acima da média E eles se aproveitaram dos nossos erros Renato em relação ao jogo de hoje no segundo tempo por exemplo Além do gol do Diego Souza o Grêmio só deu um chute que foi um lance do Luiz Fernando já no finzinho da partida Por que que o desempenho do Grêmio caiu tanto e o Flamengo foi tão superior na segunda etapa E não faltou um poder talvez de reação dos jogadores uma indignação com o resultado e em como estava o jogo É Bruno Flores da Rádio Grenal O Grêmio fez um belíssimo primeiro tempo dominou todas as ações Eu havia elogiado o grupo no vestiário muita seriedade com essa mesma seriedade que nós tínhamos que voltar para o segundo tempo Infelizmente o Flamengo achou logo dois gols e isso deu uma tranquilidade maior para a equipe deles Depois acharam o terceiro depois nós fizemos o segundo Depois tivemos que ir para o tudo ou nada em busca do gol de empate deixamos espaço e fizeram o quarto gol Mas é assim mesmo você pega esses adversários poderosos pela frente não é fácil não Não é fácil até porque o grupo está um pouco desanimado ainda com o que aconteceu no último domingo Então nós vamos ter tempo aí vamos ver como o que vai acontecer no próximo sábado na decisão do Palmeiras com o Santos Para ver qual é a data que nós vamos jogar mas pode ter certeza que até lá a gente vai conversar bastante Para procurar acertar esses tipos de erros que a gente vem cometer Renato, o Diego Souza fez os dois gols do Grêmio hoje e tem sido decisivo nos últimos tempos E saiu hoje com um problema aparentemente Atualiza a situação dele por favor E também fazendo paralelo já com o Tchurim que não ficou no banco Pode ficar sem jogador para essa posição aí Eduardo Moura do GEL Temos o problema do PP também que fez o exame durante a semana Constatou uma leve lesão no quadril Estava sentindo muitas dores Poupamos ele do jogo de hoje até porque As dores estavam impossibilitando ele de fazer alguns movimentos dentro do campo O Tchurim também na mesma forma Está com dores musculares E agora o Diego é excesso de jogos Muitos jogos Muitas viagens É muito desgastante Então o Diego sentiu Um pouquinho a perna Mas é aquilo que eu falo Espera 24 horas fazer o exame E a partir daí a gente tem uma noção melhor da lesão Ou não A perna do Diego Renato, boa noite Antes do jogo e agora também no pós-jogo A gente está vendo nas redes sociais Que muitos torcedores não se importariam E não se importaram Com a derrota para o time e para o Flamengo Porque o time acabou chegando mais próximo do Inter Na liderança está a 4 pontos Esse assunto de prejudicar De ajudar o rival Entrou no vestiário Como é que isso foi tratado entre vocês? É Leonardo Miller da RBS TV O Leonardo Grêmio sempre joga com seriedade Ele sempre busca As vitórias Independente da competição Independente do adversário E eu vou ser sincero com vocês Depois do que eu vi domingo O presidente me convenceu Que por mim jogariam os garotos Jogariam os garotos Porque se o Grêmio tivesse vencido o Grenão Tivesse dado aquele pênalti a favor do Grêmio O Grêmio estaria na briga Bonito pelo Campeonato Brasileiro E aquilo sinceramente Me chateou bastante Então o presidente me convenceu A não colocar os garotos No jogo de hoje Quem manda no clube é o presidente Eu sou empregado do clube E eu obedeci Mas a minha opinião Eu falei para ele Não muda não Por mim jogariam os garotos Hoje pelo que aconteceu No último domingo Deixa eu falar uma coisinha Para vocês também Da imprensa em geral Quando a gente perde um jogo Parece que o mundo acabou E não é bem assim Sim O Grêmio mais uma vez está na final de Copa do Brasil E só não está melhor no Campeonato Brasileiro Volto a repetir Eu tenho que lembrar vocês Pelo pênalti não dado em cima do Ferreirinha No último domingo E depois daquele pênalti que não houve Que bateu a bola no braço no cano Mas deixa eu fazer um pouquinho O trabalhinho de vocês Já que eu respeito Eu respeito Na imprensa do Rio Grande do Sul Nós temos muitos colorados Que estão sofrendo muito tempo Sem um título Estão sofrendo muito Nas mãos do Grêmio Há quase três anos Então é normal Essa alegria toda Por terem vencido o Grenal Por terem acabado Esse sofrimento Depois de três anos E da maneira que foi o Grenal No último domingo Mas deixa eu lembrar vocês Vou fazer o trabalhinho de vocês Que eu não consegui ver Vocês tem que cobrar Lá do jogador do Internacional Não vou nem falar o nome Mas vocês vão saber quem é Assim que terminou o Grenal Ele Pelo um cheirinho de título Faltando seis rodadas Eu não vi ninguém criticar ele Faltando seis rodadas O Internacional tem um grande time Está liderando o Campeonato Brasileiro Mas faltam seis rodadas Por que que não perguntaram pra ele Por que que ele fez aquele gesto Faltando seis rodadas Tem um bom time Estavam querendo ajuda do Grêmio Tem um bom time E tem ganho dos adversários Ganho dos adversários O Internacional não precisa de ninguém Depende de suas próprias forças Mas faltam seis rodadas Cheirinho de título Se um jogador do Grêmio faz isso Se um treinador do Grêmio faz isso Cai o mundo Por que que vocês não comentam essas coisas? Por que que ninguém comenta Que teve cheirinho de título Depois do Grenal Estão faltando seis rodadas Vão lá perguntar pra ele Por que que ele fez aquele gesto Faltam seis rodadas Querem ajuda do Grêmio? O Grêmio joga sempre pra ganhar Mas o Campeonato Brasileiro Não é só o jogo do Grêmio com o Flamengo São 38 rodadas E pros colorados Que não quiseram comentar sobre isso Lembro Faço o trabalho de vocês Pergunte lá pra ele Por que que ele fez aquele gesto Faltam seis rodadas Ganhem todos os jogos Vão ser campeões Aí tem cheirinho de título Tem volta olímpica Tem faixa Como nós temos uns colorados Que eu respeito Podem torcer Como nós temos nossos Grêmios Que torcem pela gente também Que viram o lance Mas não gostaram de comentar Pra não tumultuar Pergunte lá pra ele Daqui três, quatro, cinco rodadas Talvez vão lembrar do gesto dele Aí pode ser tarde Faltam seis rodadas Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer No Campeonato Brasileiro Nessas seis rodadas O Grêmio vai procurar Fazer a parte dele Pra pelo menos Escutar a Libertadores O ano que vem E vocês cobrem lá De um jogador Internacional Que fez aquele gesto Ou vai ficar assim mesmo Vai ficar assim O problema é de vocês Vocês gostam de ver As coisas erradas Vocês gostam de ver Coisas que não existem Erradas aqui dentro do Grêmio Mas as coisas Que tornam o nariz de vocês Vocês não gostam de comentar Muitos anos sem ganhar um título Muito tempo sem ganhar um Grenal É Tem que dar um desconto Porque o sofrimento Estava sendo muito grande Muito grande mesmo E vocês Têm que comentar o seguinte Ele provocou os adversários Comentem isso Fale um pouquinho sobre isso Ou vocês não viram Então não fiquem cobrando aqui Que o Grêmio tem que ganhar Dos adversários Que estão brigando pelo título Para ajudar o Internacional O Internacional nunca vai ter A nossa ajuda Pode ter certeza disso Nunca Enquanto eu estiver aqui O Internacional não vai ter A ajuda do Grêmio Nunca Mas o Grêmio sempre vai Jogar com seriedade Sempre vai buscar as vitórias Nem sempre vai ser possível Mas o Internacional Tem um time muito bom É líder do campeonato Tem condições de ganhar Seis rodadas e ser campeão Até lá Bom, até lá Comente o gesto do jogador deles Próximo Renato No Clássico Grenal O Grêmio tomou dois gols Muito rápido Muito próximos No fim da partida Hoje em determinado momento O Flamengo Fez três gols E até podia ter feito mais Que perdeu algumas chances Até claras O Grêmio tem sofrido Apagões No meio do jogo E você teme que isso Se torne algo recorrente Como parar esses apagões Que o Grêmio está sofrendo No meio das partidas E prejudicando o resultado final É o Gustavo Berton E a SPN Fox Sports É, Gustavo E essa é uma das coisas Que eu tenho comentado Bastante Comentei agora Inclusive no vestiário Com o grupo A gente não pode dar mole Já é difícil fazer gol E de vez em quando A gente dá Não digo nem um apagão Mas a gente não concentra Numa jogada A gente toma o gol Daqui a pouco A gente toma outro gol Em seguida E isso A gente torce Para que não aconteça Mas ao mesmo tempo É bom que tenha acontecido Para a gente procurar corrigir Porque a gente tem tempo Ainda de corrigir isso E nós temos ainda mais Algumas rodadas Do Campeonato Brasileiro E temos a final Da Copa do Brasil Então vamos ver O que vai acontecer No jogo de sábado Entre Palmeiras e Santos E aí a partir daí A gente sabe A data da final E aí pode ter certeza Que a gente vai ter tempo Para acertar Não só esse detalhe Mas alguns outros detalhezinhos Que a gente entre com tudo Na Copa do Brasil E trabalhar para a gente Ver se a gente conquista Mais um título São vários títulos em quatro anos Estamos na final de mais um Apesar que está incomodando Muita gente Mas o Grêmio está na final De mais um E 50% de chance De conquistar o título As outras 50% É do Palmeiras Mas o Grêmio está na final De mais uma De uma Copa do Brasil Então como sempre falo para vocês Eu ouço muita gente Falando um monte de besteira Inclusive que O Grêmio não conquista Um grande título Desde 2017 Conquistamos a Copa do Brasil A Libertadores A Recopa E tivemos o ano passado O Flamengo Que ganhou a Libertadores E o Campeonato Brasileiro E no ano anterior Se não me engano Foi o Palmeiras No mais Todos os outros grandes clubes Ganharam somente O Campeonato Estadual Então quando a gente ouve Algumas pessoas da imprensa Falando besteira E é bom Que Eu não tenho medo De vocês da imprensa E não tenho medo De nenhum de vocês E eu vou começar A dar o nome aqui Na próxima entrevista Se continuar falando besteira Durante a semana Eu vou deixar um de vocês Ou dois ou três Mais famosos Mas eu vou dar o nome Depois se acerto Lá com a torcida do Grêmio Fala um monte de besteira Está com um monte de problemas Em casa Querem descarregar No futebol Principalmente aqui no Grêmio Aqui as coisas vão muito bem Muito bem mesmo Muito bem Muito bem E estamos Lembrando vocês mais uma vez Na final da Copa do Brasil E vocês colorados Estão sofrendo há muito tempo Torcem Para o InterSol Ganhar essas últimas seis rodadas Para ser campeão Se não Vão ficar na fila de novo E vão ver o Grêmio lá na final de novo Está bom assim para vocês? Então está dado o recado Na próxima Eu vou dar o nome De um ou dois aí Que se dizem Gremiço Eu sou um anticolorado Sei lá Que gostam De ver os defeitos Aqui dentro do Grêmio Que não tem defeito Diga-se de passagem Não tem defeito Então Eu vou deixar Alguns de vocês Mais famosos Na próxima entrevista É só continuar falando Besseira lá Que eu tenho autorização Do meu presidente E aí depois Vocês vão ver lá Nas redes sociais Que vocês vão ouvir também Porque é muito fácil Só bater E não tem ninguém Do lado de vocês Para rebater Mas eu vou fazer o seguinte A semana que vem Eu vou fazer o saldo De redação de vocês Ao vivo Eu vou entrar Vou dar duas horinhas Para vocês me encararem Mas vai ser ao vivo E a gente vai conversar Sobre futebol Vocês não entendem? Não são todos Tem dois Os dois aí E a gente vai debater Sobre futebol Vamos ver o quanto Vocês entendem Vai estar ao vivo Vocês vão poder Continuar falando As besteiras de vocês E eu vou poder defender Aqui a instituição do Grêmio Mas vai estar ao vivo Entendeu? Não vai ter Vocês falando um monte De besteira E ninguém do lado Para rebater vocês Eu vou estar lá Eu estou querendo Esse programa A gente vai conversar Vamos ver o quanto Que vocês entendem de futebol Boa noite Boa noite Boa noite